Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sabadão, de muito calor, aqui no Rio de Janeiro, tivemos a abertura da sexta rodada do Brasileirão 2024. Sábado, que teríamos três jogos, Criciúme e Cuiabá, adiado porque o Cuiabá jogou ou vai jogar pela Copa Verde, e Atlético Mineiro e Grêmio, porque todos sabem, os times gaúcho, Grêmio Internacional e Juventude, não tem onde treinar, não tem como jogar. O campeonato brasileiro deveria estar parado. Se é um país sério, se é um país onde as pessoas pensam realmente no próximo, esse campeonato estaria parado. Porque não tem o menor cabimento. Internacional e Grêmio ficarem seis, sete, oito jogos atrasados, que é o que vai acabar acontecendo. Não tem o menor sentido isso. Mas que no Brasil tem. Como no filme Velozes e Furiosos falou uma vez, isso aqui é Brasil. E aí eu não vou entrar em outros assuntos, porque todo mundo sabe por que eu estou falando isso aqui é Brasil. Então, como o campeonato não está parado, que é uma várzea, o brasileiro é uma várzea, a gente não cansa de falar isso, e cada vez tentam fazer mais, só para você ter ideia, o produto, o principal produto é o futebol. O nego destrói o produto que vende. Então, porra, como é que você quer? Você vai vender alguma coisa, você fala, mas você vai vender o teu carro, você fala, ó, estou vendendo esse carro, mas esse carro é uma merda, já gastei dinheiro pra cacete, você vai comprar, vai se ferrar. É mais ou menos assim que vendem o futebol. Bom, e aí, tivemos apenas um jogo nesse sábado entre Flamengo e Corinthians pela sexta roda. Flamengo em crise, né, enfrenta o Corinthians, ex-time do Tite, que a torcida corintiana ficou com muita raiva do Tite, porque ele foi sondar pelo Corinthians, acabou não indo pro Corinthians, e quando o Flamengo sondou, ele acabou vindo pro Flamengo. Se enfrentaram e o Flamengo venceu o Corinthians por 2x0. Venceu e convenceu. Agora, não vai me vir esses canais que cobrem o Flamengo, né, que são torcedores, canais gigantescos. Tem canais que cobrem o Flamengo que os caras estão ricos, milionários, mas são torcedores. Não me viram esses canais falar que o Flamengo jogou bem porque a torcida foi na porta do CT fazer showzinho. Ah, porra, arrego, né? Arrego. Tu acha mesmo que o Flamengo ganhou do Corinthians porque foram lá e ficaram na porta, aquele bando de desocupado? Os caras não trabalham, irmão. Quem é que sustenta eles? Eles estão em todos os jogos. Sexta-feira de tarde, tem nada pra fazer, irmão? Nada pra fazer. Aí vão lá. Querer parar os caras, falar. Ah, então quer dizer que isso? Os caras ficaram com medo, agora vamos correr. Tu acha mesmo? Ah, porra, arrego. Arrego. Ah, vamos correr porque a torcida nos pressionou. Porra. Tem que ser muito criança, tem que ser muito Nutella pra achar que isso funciona, porra. Arrego, né? Então, é... O Flamengo jogou e convenceu. Mas esse jogo do Flamengo contra o Corinthians foi um passe de mágicas? Não. Tem uma construção pra essa volta do Flamengo conseguir jogar um futebol competitivo. Isso não foi de uma hora pra outra. Tem alguns pontos aí que eu vou citar que eu já tinha falado no jogo contra o Bragantino. No jogo contra o Bragantino eu falei e agora eu vou concluir aquelas etapas que eu falei. Os canais que cobram o Flamengo não falaram isso. Não falaram. Só meteram o Malho. Eu analisei o jogo. Torcedor, quando analisa jogo, ele analisa com emoção. Ou pra um lado ou pro outro vai dar errado. Você tem que analisar sem emoção. E eu vi algumas coisas no jogo contra o Bragantino e contra o Palestino, apesar de ter perdido, que na minha opinião, hoje, hoje, tem um pouco a ver do jogo com o Bragantino contra o Palestino. Então o Flamengo venceu e convenceu e vitória justa. Então a gente vai falar sobre esse jogo. Flamengo 2, gol de Pedro e Lohan. Corinthians 0. Vamos falar da classificação também. Então peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Exemplo Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time, o que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, não é pra falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro e do canal Exemplo Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que o Silfranco está do lado de compartilhar. E mais uma coisa, não dê de se inscrever no canal, porque a mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então, vamos lá, galera. Vamos aqui de cara pra classificação. Bom, só tivemos um jogo, tá? E eu vou repetir, que eu venho falando em todos os vídeos. A classificação do Campeonato Brasileira, qualquer que seja a classificação, qualquer um que esteja na primeira colocação, é uma classificação mentirosa. É uma classificação mentirosa. Por que que é mentirosa? Porra, o Grêmio não está jogando, o Internacional não está jogando, o Juventus não está jogando. Tem times que estão com três jogos. Nessa rodada, por exemplo, o Atlético Mineiro quer jogar hoje, não jogou. O Grêmio já está dois ou três jogos atrasados. Ou seja, a classificação é mentirosa. Ponto. Sem no telice. É, mas, vida que segue. Não pra mim. Pra mim, o Campeonato tinha que ter parado semana passada. Não era pra ter tido rodada. Não era pra ter essa sexta rodada, minha opinião. Então, o Flamengo termina o sábado como o primeiro colocado. E aí você vê como é que é incrível. O Flamengo está em crise, mas ganhou um jogo assumindo a primeira colocação. Lógico. Vai ter muita gente que vai passar. Mas o Flamengo é o primeiro colocado. Com 11 pontos. Se ninguém ganhar desses caras que podem passar, o Flamengo termina na liderança. É um absurdo. Porque estava mal. Ó, o Flamengo há três jogos que não vencia. Dois empates e uma derrota. Aí ganha uma, assuma a liderança? Pra ver como é que o campeonato tá embolado. Lógico, Ou seja, seis times podem passar o Flamengo. Não. Apesar de ter seis times com pontuação que podem passar o Flamengo, desses seis, apenas quatro podem passar o Flamengo. Por quê? Atlético Mineiro não vai jogar. Então não passa o Flamengo. Não cai pra cinco. E, temos Bahia e Bragantino. Bahia é o terceiro, Bragantino é o sexto. Ou seja, apenas um desses dois passa o Flamengo. que se empatar, passa o Bahia. Se ganhar o Bahia, passa o Bahia. Se ganhar o Bragantino, passa o Bragantino. Ou seja, ou Bahia ou Bragantino passam o Flamengo. Um dos dois vai passar o Flamengo de qualquer maneira. Mas não vai passar os dois. Então, no ruim, no ruim, quatro times podem passar o Flamengo. Então o Flamengo pode terminar a rodada na quinta colocação. Na pior das hipóteses, o Flamengo termina na quinta colocação. E se eu não tiver enganado, se eu não tiver enganado, vou até dar uma olhada aqui, é isso mesmo. Não estava enganado, não. Teremos Atlético-Paranense e Palmeiras. Ou seja, se der empate, o Palmeiras não passa o Flamengo. Se der empate, o Atlético-Paranense passa o Flamengo. Se o Atlético-Paranense vencer, passa o Flamengo. Se o Palmeiras vencer, chega a onze pontos. E, deixa eu ver aqui, eu não sei se passa o Flamengo. Talvez possa passar, se passar, passa no saldo de gols. Ou seja, Bahia e Bragantino, apenas um, pode passar o Flamengo. Atlético-Paranense e Palmeiras, apenas um. Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis. De seis times, na verdade, apenas três podem passar o Flamengo. Então, o Flamengo pode terminar, na pior das hipóteses, na quarta colocação. Por quê? Atlético-Paranense ou o Palmeiras que passa. Um dos dois não vai passar. Bahia ou Bragantino, apenas um dos dois vai passar o Flamengo. Aí você tem o Botafogo, que pode passar. E o Atlético-Paranense não joga. Ou seja, apenas três podem passar o Flamengo nessa rodada. Então, o Flamengo, no ruim, no ruim, que estava em sétimo, vai terminar no ruim, no ruim, na quarta colocação. Flamengo deu sorte. Vitória foi bem. Já para o Corinthians, a coisa em grossur. O Corinthians tem o décimo quinto colocado, está ali com cinco pontos. E pode ser ultrapassado pela dupla carioca, Fluminense e Vasco. Se o Fluminense empatar, que está com cinco pontos também, o Fluminense vai a sede e já passa o Corinthians. E o Vasco, que está com três, se ganhar, que joga em casa, contra o Vitória. Se o Vasco ganhar, também passa. E o que acontece? O Corinthians pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, na décima sétima colocação. Então, para o Flamengo, com essa vitória, Flores, o Corinthians, com essa derrota, Espinhos. E pode ser Espinhos daqueles venenosos que pode causar estrago no Parque São Jorge. Bom, então vamos lá agora para o jogo. Se você pegar os números do jogo, todos são a favor do Flamengo. O Flamengo chutou mais, ah, e um detalhe, o Flamengo chutou 18 vezes, 9 em direção ao gol. 9. Só que isso não é de hoje. Na derrota para o Palestino, o Flamengo também chutou muito, e muito em direção ao gol. No jogo contra o Bragantino, o Flamengo também chutou muito, e também em direção ao gol. Ou seja, essa situação do Flamengo, apesar de estar um pouco bagunçado, em direção ao gol, o Flamengo vem melhorando desde o jogo do Bragantino, foi o que eu falei aqui. O segundo tempo contra o jogo do Bragantino, o Flamengo jogou mais. O segundo tempo do jogo contra o Palestino, o Flamengo jogou mais. O Flamengo não merecia ter empatado com o Bragantino, era para ter ganho, e o Flamengo não merecia ter perdido para o Palestino. No ruim, no ruim, era o empate. Então o Flamengo chegou hoje contra o Corinthians e melhorou, mas não foi um passo de mágica e nem foi aqueles bobão, aqueles sem fazer nada, que foram no CT. Porra, não foi por causa disso. Veio a Constituição. E aí, tem um ponto tático, que é determinante. O Tite é apaixonado pelo Gerson. Porém, não dá para o Gerson jogar de segundo homem. Porque de segundo homem tem que ser o Delacruz. O Delacruz engole o Gerson como segundo homem de meio campo. Eu acho que o Tite, por pressão, colocou o Delacruz de segundo homem de meio campo. E não colocou o Gerson como armador. Colocou o Lohan como armador. E o Gerson pelo lado direito. O que aconteceu? O lado esquerdo ficou um lado muito veloz, com Ayrton Lucas e Cebolinha, e o lado direito, um jogo mais cadenciado, com Gerson e Varela. O Varela anulou o Wesley, o atacante do Corinthians. E pelo lado, o Gerson conseguia criar. E fazia uma tabelinha. Ali, Lohan e Gerson. E pelo outro lado, Delacruz e Cebolinha. Fazia essa tabela. E o time fluiu. O time jogou. O Pedro apareceu. O time jogou mais junto. O time correu mais. Batalhou mais. Até porque, jogar do lado do Delacruz e não correr, você vai ficar exposto. Porque se você não correr do lado do Delacruz, vai ficar muito nítido de que você está de má vontade. Porque o moleque corre o campo inteiro. Então, se você não correr, fica muito nítido. Todo mundo percebe que você está fazendo. com o moleque. Então, do lado do Delacruz, você tem que correr. E na boa. Era a teimosia do Tite. O Gerson, segundo o homem, não consegue render. Ele atrasa muito o jogo. O Delacruz acelera o jogo o tempo inteiro. Então, o Delacruz acelerava o jogo. Batia no pé do Lohan ou do Cebolinha, o jogo continuava acelerado. Nítido. O time não pode ficar sem o Varela. O time não pode ficar sem o Cebolinha. O Bruno Henrique pode encontrar qualquer outra posição. Menos pelo lado esquerdo. E pelo lado direito, a tendência é que alguém vá rodar. O Luiz Aroude vai jogar por ali. Agora, com o passar do tempo, a tendência, na minha opinião, acho que o Tite não vai fazer, mas a tendência, o Arrascaeta informa, é que o Lohan jogue pelo lado direito. E quem é que vai sobrar nisso aí, na minha opinião? Bom, quem vai sobrar pra mim, na minha opinião, pode ser o Gerson. Pode ser o Gerson. Porque aí você pode fazer um meio campo, Pulgar voltando, Pulgar, Dela Cruz, e Arrascaeta, Cebolinha, Pedro e Lohan. Não sei se o Tite vai fazer isso, mas é a tendência pelo que o garoto tá fazendo. Porque o time ganha em vigor físico e ganha em aceleração. Então, todos os números foram a favor do Flamengo. posse de bola, passos certos, sua falta que o Flamengo fez, e é nas faltas, o Flamengo teve mais escanteio, ou seja, a vitória do Flamengo foi justa. E, o que foi primordial? A mudança no tabuleiro. Você tira o Dela Cruz da função de Arrascaeta, bota o Dela Cruz na função de Dela Cruz no Flamengo. Segundo o homem. E pega o Gerson, joga o Gerson lá pra frente e bota ele em qualquer lugar. Porque ali, ele pode ajudar. Agora, lá atrás, o time fica muito lento. E o time tem que sair com rapidez. Não tendo Pulgar, então, o Dela Cruz é muito mais essencial. Segundo o homem. Não, Gerson. Não tô desfazendo do Gerson. Gerson é um grande jogador. Mas ali na função não dá pro Gerson. Ali é o Dela Cruz. É Dela Cruz e quem? É Dela Cruz e alguém. Dela Cruz e Arrascaeta, Dela Cruz e Pulgar. E lá na frente? Bom, tu vai ter o Arrascaeta em forma. E do lado? E aí, irmão? Na minha opinião, o Gerson tem que brigar por posição não com o Dela Cruz. Porque ali ele não consegue ganhar. Ali ele perdeu a posição. Mas, lá na frente, de repente, aberto pelo lado direito. Talvez ali possa ser, ele não precisa de tanta velocidade assim, ele vira um armador pelo lado direito. Talvez seja essa a solução. Então, vitória justa do Flamengo é uma subida muito boa na classificação. E o Corinthians? Cara, o Corinthians não fez um jogo tão ruim. No primeiro tempo, o Corinthians jogou com três zagueiros, mas não teve proteção no meio campo. O meio campo estava um buraco. E o Flamengo anulou o ataque do Corinthians pelo lado esquerdo, porque tinha o Gerson e o Varela. E pelo lado direito, o Flamengo anulou também, porque o time do Corinthians não podia subir. Por quê? Porque tinha o Cebolinha e o Ayrton Lucas que estavam muito à frente. Então, as laterais ficaram travadas. E o meio campo do Corinthians não estava marcando ninguém. Ou seja, o Flamengo conseguia criar, vir criando com muita facilidade, porque o meio campo estava deixando os três zagueiros expostos. Então, o Corinthians começou bem, cinco minutos, mas depois só deu o Flamengo. No primeiro tempo, era para o Flamengo ter terminado o jogo brincando, brincando com os dois a zero. Foi apenas um, mas era para ter terminado com os dois a zero. O gol acabou sendo uma falha ali do goleiro, mas o goleiro do Corinthians pega muito. E já tinha salvado o Corinthians pelo menos umas três vezes. Feito uns três defesaços ali, que se não é ele, se não é ele, com aquele tamanho todo que ele tem, não tinha pego. E no segundo tempo, o Corinthians começou bem, pressionou, criou oportunidades. O Ross também fez ali umas duas defesas na sequência que salvou o Flamengo de tomar gol. O Flamengo deu alguns moles defensivos, principalmente pela bola aérea, mas o Flamengo continuou controlando o jogo mais ou menos do jeito que queria e controlando no meio de campo. Então, se você pegar o jogo no todo, 70% foi de domínio do Flamengo e 30% de domínio do Corinthians, ocasionando assim uma justa vitória do Flamengo. Então, está aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.